Abre e fecha Perto e longe Limpo e sujo Alto e baixo Alto e baixo Alto e baixo Alto, 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 alto Baixo, baixo, baixo Vazio e cheio Vazio e cheio Vazio, 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 vazio Cheio, cheio, cheio Vazio e cheio, vazio e cheio Vazio, 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 vazio Cheio, cheio, cheio Liga e desliga Liga e desliga Liga e desliga Liga, 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 liga E desliga Liga e desliga Liga e desliga Liga, 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 liga E desliga Legenda Adriana Zanotto